Olá pessoal, mais um 3 minutos da Oncologia, hoje falando sobre um assunto que muito se questiona. O estresse psicológico mal é capaz de desenvolver câncer? Olha, desenvolver câncer com certeza não, não existe relação de causa e efeito, mas com certeza desencadeia um câncer já existente. E uma resposta muito interessante a tudo isso foi dada no estudo realizado na Suécia e estudado agora e publicado agora, desculpe, agora em agosto. E esse estudo avaliou mais de 3.200 pacientes portadores de câncer de colo de útero na Suécia no período entre 2002 a 2011. E aí então essas pacientes experimentaram ou não experimentaram estresses maus. Estresse mau é chamado em medicina de distresse. E dentre os distresses mais comuns que ocorreram entre as suecas foi doença grave ou morte na família, divórcio, dificuldades em empregos e outros ganhos foram os principais. E o que se percebeu? que independente do tratamento que se realizava para esse tipo de câncer de colo de útero, o distresse piorou os resultados e pior ainda aumentou as chances de mortalidade. Isso para nós é um estudo muito importante e mostra a necessidade de uma abordagem da psicologia na oncologia, a chamada psico-oncologia e também, talvez e muitas vezes, abordagem psiquiátrica associada. Até a semana próxima, se Deus quiser.